A CIDADE NO BRASIL Qual é a saída? Eu acho que já não sei amar E se o amor me convida? Agora não consigo aceitar Parece que é rotina A minha solidão temem voltar Eu não era assim Mas agora tenho medo de sentir Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre mim Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre mim Se me dás a tua mão Eu não sei como vou reagir Se falas de coração Parece que estou outra vez a ouvir Mais uma ilusão Que não tarda muito em partir Eu não era assim Mas agora tenho medo de sentir Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre mim Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre mim O que ele guarda diz tudo o que eu sinto por ti Eu já tentei mudar Mas a vida levou o melhor que eu tinha em mim E se um dia eu voltar Esperarás por mim Esperarás por mim Esperarás por mim Tudo sobre tudo sobre mim O que ele guarda diz tudo o que eu sinto por ti O que ele guarda diz tudo o que eu sinto por mim O que ele guarda diz tudo o que eu sinto por mim O que ele guarda diz tudo o que eu tava Eu tenho medo de ir para ficar Porque eu tolando